Vou ensinar pra você agora como gravar a tela do seu computador aparecendo ou não aqui no cantinho, tá? Com um programa excelente, de uma forma muito rápida, prática e eficiente. Bora lá? Meu nome é Pamela Cristina, vou mostrar agora a tela do meu computador pra você. Pessoal, então a primeira coisa que vocês têm que fazer é entrar aí na página do Google, tá? Entra aí na página do Google, agora eu não vou ficar mais aqui na telinha com vocês, tá? Eu vou simplesmente, vai ficar só minha voz por enquanto, para ficar mais fácil a visualização aí pra você. Primeira coisa, você vai vir aqui na página do Google, tá? E você vai pesquisar aí, ó, OBS Studio, ó, o meu já até está aqui. Clicou, ele vai vir pra cá, ó, o primeiro que aparecer, você vai clicar e vai vir pra esta página aqui. Aí vai depender muito do seu computador, né? Se você é da Apple ou se você é da Windows, o meu é da Windows, tá? Tá selecionado ali, abaixa aqui um pouquinho, ó. E vou baixar, né? E ele vem pra cá e vai instalar. Como eu já tenho o meu, eu já tenho o meu aqui, né? Até mesmo eu estou usando ele, ó, vocês podem olhar aqui, ó, que tá vermelhinho aqui embaixo, ó, esse pontinho. Esse aqui é ele que tá gravando. Então, ele não vai deixar eu instalar novamente. Aí eu vou só fazer um passo a passo aqui com vocês, até um certo ponto. Aí o outro, mais pra frente não vai ter jeito, mas é só vocês irem aceitando, tá? Ele vai carregar aqui, ó, rapidinho. Eu vou acelerar. Aqui, gente, aí ele apareceu aqui. Apareceu dois, mas é porque eu já tinha feito um outro vídeo, tá? Aí você clica aqui, ó. Ele deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu computador? Você pode colocar aqui sim. Aí ele vai vir pra esta página aqui e você vai clicar aqui, ó. Aí você vai aceitando, tá? Você vai aceitando, aceitando. O meu não vai aceitar, quer ver? Eu vou clicar aqui, ó. Porque ele vai falar aqui o meu, meu, que eu já tenho um em curso, né? Que ele tá trabalhando aqui. Ele vai querer que eu feche o meu. Então, não vai ter como eu fechar, porque senão não vai ter como eu gravar pra vocês. Então, isso é só vocês irem aceitando. Dando ok, 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 que ele vai vir pra sua tela de trabalho, sua área de trabalho. Aqui o meu, ó. Aí como que ele é? Ó, ele é assim. Aí você vai clicar lá, né? Você vai entrar, ele vai aparecer assim pra vocês. Aqui ele está interromper gravação, porque eu estou gravando no momento, né? Mas aqui estaria iniciar gravação, tá? Aqui é onde você vai começar a gravar. Aqui, esse quadro aqui, ele é muito importante. Primeiramente, antes de você começar a gravar, você vai ter que vir aqui nesse quadro, tá? Aqui não vai ter nada pra vocês de início, tá? Primeiro o acesso de vocês aqui vai estar em branco, não vai ter nada. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, ó. No mais, aí vai aparecer essas informações. Aí o que que você quer? Captura de janela, captura de jogos, captura de saída de áudio. Eu estou usando, eu estou gravando aqui só com o microfone. O microfone que eu vou até mostrar pra vocês depois. Eu não tenho a webcam no meu computador, então não vou colocar. E eu vou colocar captura de tela, tá? Que foi os dois que eu coloquei. Aí vocês colocam aí o que vocês precisarem, tá? É só ir adicionando. Aí o meu aqui ficou a captura de entrada de áudio, que é o do microfone, e a captura de tela. Aí eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco também, como que eu fiz pra poder colocar a minha imagem, né? Ou a minha imagem e eu conversando com vocês. Mas daqui a pouquinho, aguenta aí. E aí você, depois que você já escolheu aqui as opções que você quer, você simplesmente coloca aqui em iniciar gravação, que fica neste local aqui, tá? Assim que você terminar a sua gravação, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, interromper gravação, tá? Aí ela vai parar. Aqui quando você estiver gravando, ó, vai ficar vermelhinho aqui, vai estar passando os minutinhos aqui. E aqui sempre vai estar esse sinal aqui pra vocês. Aí quando você interromper a gravação, ele vai sair, tá? Não vai ficar mais vermelho. Aí você vai vir aqui, ó, em arquivo. Aí você coloca aqui, pode colocar, mostrar a gravação só pra eu mostrar pra vocês. Aí ele vem tudo pra essa pastinha aqui, tá? E eu vou fechar aqui, ó, você vem aqui, converter gravação. Você todas as vezes, todos os seus vídeos, você vai ter que converter gravação. Por quê? Ele não vem em formato de MP4. Então você vai ter que transformar ele em MP4. Gente, é super simples. Você vem aqui nesses três pontinhos aqui, ó, tá vendo? Clicou, vai pegar o seu vídeo. Tá vendo que aqui esse vídeo, ó, ele tá em MB, né? Tamanho 144, MB e TTT. Você vai colocar aqui, ó, abrir, né? Selecionei, você vai abrir, ele vem pra cá. E aí você vai, ó, aqui já tá, ó, arquivo de destino. Você já vai converter ele, ó, aqui, ó, aqui veio automaticamente, ó, MP4. Aí você vai colocar em converter. Converteu super rápido, ok. Ele já está convertido, tá? Vou fechar aqui, ó, esse aqui é o que a gente converteu. Esse aqui é o que está convertido, olha lá, ó. Vídeo MP4, tá? Então seu vídeo está aqui. O que você vai fazer com esse vídeo aqui, ó? Vocês vão lá no seu editor de vídeo. Pode ser o CapCut. Pode ser o que você tiver. Eu uso o Movav, tá? Eu tenho o hábito de usá-lo. Mas você pode usar o que você tiver aí. Até mesmo o CapCut, eu vou ensinar vocês como. Vou deixar um videozinho aí também, linkado aí na descrição. Pra você que quer aprender a mexer com ele, tá? Ó, eu vou vir aqui, simplesmente vou clicar e vou arrastar aqui pra dentro, ó. Passo ele aqui pra baixo, arrasto ele aqui, ó. E está tudo aqui, ó. Vou deixar ele rodando, ó. Esse aqui era só um videozinho de teste, gente. Pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer é... Tá? Aí está aqui o áudio. Eu vou baixar esse áudio aqui só pra não ficar atrapalhando a nossa gravação. E vou mostrar pra vocês como jogar o vídeo, né? Eu falando em cima. Aí você deve estar perguntando, tá, Pamela? E agora? E o vídeo? O vídeo, gente, o que é que eu faço? Eu gravo ele no meu celular. Bom, se a sua webcam tiver com a qualidade da imagem ruim, não use. Eu recomendo não use. Faça o que eu estou fazendo agora. O meu computador não tem a webcam. E mesmo se tivesse a webcam fosse ruim, eu não iria usá-la. Então, o que que eu faço? Eu vou aqui, ó. Estou gravando simultaneamente no celular, tá? A minha imagem e a minha voz que está passando pelo celular. Eu não estou usando o microfone que eu uso no computador. Não estou usando porque agora eu estou aparecendo. Então, o que que eu fiz? Eu retirei aqui, ó. Vocês podem olhar aqui que na captura aqui onde eu falei que vocês colocam o que vocês querem que apareça na gravação de vocês. Aqui só está simplesmente a captura de tela. Não está mais o microfone, tá? Então, é porque eu estou usando agora o microfone do meu celular. Você vai, explica, grava simultaneamente. Depois, o que que você vai fazer? Você vai pegar esse vídeo aí, né? Que, vamos supor, né? Que eu estou aqui gravando aqui com esse celular aqui. Estou gravando e o meu áudio está passando por aqui. E, ao mesmo tempo, estou gravando aqui na tela do meu computador, ó. Deixa eu até... Põe aqui uma imagem mais clara para ficar mais claro aqui. E aí, eu estou gravando aqui a tela do meu computador. Eu vou depois, simplesmente, na hora da edição, juntar o meu áudio no ponto certo da gravação da tela, da capturação da tela. Resumindo, você vai usar o áudio do seu celular, vai usar a imagem do seu celular, a câmera do seu celular. E vai, simplesmente, gravar a tela. Agora, se você não for aparecer, a sua imagem não for aparecer, aí faça, pode fazer como eu faço, né? Que é usar um microfone, esse aqui, ó. É baratinho, acho que foi nem 20 reais. Esse aqui nem é dele, ó. Esse aqui, ele veio sem, mas eu coloco porque fica melhor a qualidade do som, tá? Depois eu coloco aqui. Mas ele é assim, ó, bem simplesinho. E aí, quando eu estou usando o microfone, no computador que eu instalo aqui no computador, quando eu estou usando esse aqui, normalmente é porque eu não vou aparecer aí no cantinho, tá? Que nem sempre eu apareço. Mas, se eu quiser fazer o vídeo todo, ou os pedaços, aos poucos, né? Os pedaços, aí eu faço ou separado, ou simultaneamente gravando os dois, tá? Aí depende, se eu vou ficar, deixar muito longo, comigo aqui aparecendo, aí eu filmo simultaneamente. Se não, eu filmo só um pedacinho separado, depois no celular, depois eu junto tudo e é isso. Gente, mas na prática é super simples. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele vídeo, né? Algum vídeo meu que eu queira colocar aqui, eu mostrando, eu falando. E vou trazer aqui pro meu editor também, né? E eu vou pegar isso aqui e vou fazer uma camada, ó. Aqui ele vai mandar pra cá, mas eu vou jogar ele aqui pra cima, tá? E aqui, ó, a gente pode colocar ele do formato que a gente quer, tá? Ó, é só jogar aqui, ó, pro cantinho, tá? Você diminui aqui, ó, deixa do tamanho que você quer e fica aqui, ó, no cantinho, tá? Vou deixar ele mais aqui, ó. E aí, como é que eu tinha já gravado, já tinha um áudio aqui de baixo, tá? Mas isso aqui é porque é só um teste que eu tô mostrando pra vocês. Eu posso simplesmente tirar esse áudio aqui e deixar o da imagem, ou tirar o da imagem e deixar o de baixo, tá? Eu vou tirar o da imagem aqui. Pra você que tem um movable, você faz assim, ó, você vem aqui em editar, tá? Separar, separar áudio, aí você vem aqui, ó, não tá super separado, tá vendo que tem uma linha aqui segurando ele, ó? Aí você vem aqui, menos, separou. Aí eu vou lá só no áudio, seleciono e apago ele. E aí vai ficar assim, aí você monta do jeito que você quiser, tá? Ó, aí o vídeo passando, aí vai tá eu falando, eu baixei aqui pra não atrapalhar e logo em seguida vem, eu coloco... A minha imagem, ó. E vai ficar aqui no cantinho, eu vou falando com vocês. Essa imagem aqui vocês podem ajeitar ela, viu gente? Pode enquadrar ela igual aqui, ó. Vocês colocam aqui, ó, sobreposição, ó. Ó. Aí vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. Aí, vamos supor que vocês estão falando, explicando alguma coisa que tem que mostrar aqui nessa tela aqui de baixo. E vocês pegam, ó, ele tá desse lado, né? Aí eu quero passar ele pro outro lado porque eu preciso mostrar alguma coisa que está aqui debaixo dessa imagem. Eu venho aqui, corto o vídeo, ó, seleciono esse aqui, venho aqui em ferramentas, sobreposição de uma forma mais rápida e às vezes não, tá? Aí eu só venho aqui e passo ele pro lado de cá. E assim você vai fazendo. Vou colocar aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia. Ó, estou falando de cá, né, explicando aqui, tô direitinho e vou passar pro lado de lá porque agora eu vou explicar alguma coisa que tem aqui, ó. Eu fiz sem ver e deu certinho, gente, no lugar que realmente eu queria explicar lá. Então, é super tranquilo e rápido de fazer, tá? E aí, dependendo do seu editor, aí você vai salvar, né? Vai baixar, ó, o meu aqui é exportar, nesse caso aqui exportar. Ele vai falar pra você onde você quer que exporta e aí você dá início e ele vai salvar pra vocês. Gente, então, esse é o editor, muito fácil de mexer, muito simples e rápido, tá bom? Então, esse é um programinha que eu achei super rápido e prático e eu quis mostrar pra vocês. O que é bom a gente tem que compartilhar, né? Então, como eu quero ajudar, eu sei que muitas pessoas querem fazer esse tipo de vídeo e não sabem como eu resolvi fazer esse vídeo pra você.